É isso aí pessoal, sábado 2 de agosto de 2014, Santos, ponta da praia, olha só o pôr do sol, que coisa maravilhosa, né? Visto aqui da ponta da praia, aqui pertinho do deck do pescador, olha só, chegando aí os caiaques, pessoal pescando no final de tarde. Pachorro, enfim, essa é a atmosfera do final de tarde em Santos, neste dia 2 de agosto de 2014, um sábado, muito bonito, olha só o sol, vai se pondo, é o pôr do sol em Santos, neste 2 de agosto. Um grande abraço e até a próxima.